Está reaberta a sessão, boa tarde. Senhores e senhoras deputados, meu querido amigo Alexandre Freitas ali, Dona Marta Rocha, Abril e Antano, a beleza do nosso plenário novamente, Andor Sumida, Mink, Jari, Verônica, Índia, Melau, Luiz Paulo, Amorim, está o terror da rua, Luiz Paulo, terror da rua. Servidores, assessores, público presente. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada, projeto de lei número 1578-A de 2012, de autoria do deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Plante Vida e Renove o Futuro na rede pública e privada de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 83-A de 2023, de autoria dos deputados Estande Vieira, Valde Seaza, Marcio Canela, Tia Ju, Dionísio Lins, Chico Machado, Lucinha, Iuri, Flávio Serafini, Carlos Mink, Luiz Paulo, Marta Rocha, André Correia, Munir Neto, Jari Oliveira, Carla Machado, Dani Balber, Renata Souza, Vitor Júnior, Rosenberg Reis, Luiz Cláudio Ribeiro, Verônica Lima, Felipe Pobel, Marcelo Dino, Arthur Monteiro, Cláudio Caiado, Giovanni Ratinho, Índia Armelal, Carlinhos BNH, Abrazão e Professor Josemar, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Saúde Animal através da implantação e apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. Em discussão... Deputado Luiz Paulo, por favor, amigo. Só que o senhor botou em discussão, a assessoria do deputado Dr. Deodalto me solicitou que pedisse ao autor principal, o deputado Tandio Vieira, para dar a coautoria ao mesmo. Claro. Está registrado, deputado Tandio. 100% aprovado, presidente. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido é sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado da Índia. Declaração. Para a declaração de voto, deputado Tandio Vieira. Só queria agradecer ao deputado Tandio pela iniciativa, e agradecer ele abrir o projeto dele para várias pessoas fazerem parte, poderem divulgar. Isso é muito novo. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Índia. Obrigado. Deputado Tandio, antes de mais nada, saudado doutor Marcelo Paiva de Mello, defensor público do Estado do Espírito Santo, ex-secretário de Justiça do Estado, primo de vossa excelência, que é um grande parlamentar e colega nosso aqui. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, a este parlamento. Pode ficar à vontade, amigo. Obrigado, presidente. Só para agradecer o apoio de todos os parlamentares que colaboraram e enriqueceram este projeto, em especial o deputado Valdo Serraza, que tinha um projeto semelhante e aceitou retirar e juntar essa ideia. E eu fico muito feliz de ver uma política pública implantada pelo prefeito Diogo Balieiro em Resente, que agora tem chance, com a sanção do governador, de ser levada para outras regiões do nosso Estado com muita eficácia e muito benefício para a saúde animal. Muito obrigado. Deputado Luiz. No terceiro. Deputado Mink. Também queria parabenizar o deputado Tandi, agradecer também pela coautoria, dizer que eu sou autor, na verdade, coautor, do Código de Defesa Animal do Rio. Tem vários e vários artigos, mas, obviamente, não trata desse. Trata de posto responsável, trata de abandono, trata de exposição em feiras, evitando calor, etc. Mas isso aqui é fundamental, porque se trata de um equipamento público. Por que não? Milhares e milhares de pessoas têm pets. Há milhões de pets. E como cuidar deles? Tem algumas entidades que vivem sem recursos, vivem sem recursos, que tentam precariamente cuidar. Na verdade, a saúde animal tem que ver com a saúde das pessoas também, porque é um convívio muito íntimo. Os animais ficam doentes, as pessoas acabam ficando doentes. Até a saúde mental. Então, deputado Tandes, vossa excelência está de parabéns, mostrou uma visão, ao mesmo tempo, humanista e solidária aos animais. Portanto, tem todo o nosso reconhecimento. Parabéns. Deputado Luiz, agora... Eu queria... Pode ficar à vontade. Terceiro projeto em pauta, senhor presidente. 699? É. Para não ser necessário emendar e sair de pauta, é que na emenda dele, o autor botou transporte ferroviário, metroviário e aquaviário de passageiros do estado do Rio de Janeiro. E não sei por quê, talvez por mudança no projeto, ele botou sobre o serviço público de saneamento básico. E o projeto não trata de saneamento básico, só de transporte ferroviário, metroviário e aquaviário. Então, se na hora de publicar, podia tirar sobre o serviço público... Nem aquaviário tem. Tem, sim. Tem, sim. Ferroviário e metroviário. Bom, se... É até bom, o senhor... Tem aquaviário também? Mas não tem, é o saneamento básico, era só para cortar. Saneamento que consta. Só para mudar essa redação, para não precisar sair de pauta. A presidência defere pedido de vossa excelência, deputado Luiz. A gente pode fazer online, então, é isso que eu ia falar. Eu tenho um zoomzinho. Está aí, aquaviário também? Não está. É só ver se foi só melhorar. O nosso aqui não consta nem aquaviário, Luiz. Anuncio. Projeto de lei número 699-A. Me ajuda na construção da emenda, por favor, deputado Luiz Paulo. de 2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a redação do artigo 7º da lei 2.869-18 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte ferroviário, metroviário e aquaviário. Perfeitamente. Que no meu aqui já não consta. E aquaviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro. Para aí, emenda? E exclui... Isso. Isso. Exclui o resto. Perfeito. No estado do Rio de Janeiro. Então, de transporte ferroviário, metroviário e aquaviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A emenda saiu, Luiz. Para a declaração. Eu retirei minhas emendas. Sim, ué, exatamente. Presidente, posso declarar rapidamente? Pode falar, Luiz. Ô, Mink. Presidente, eu queria declarar que votei favoravelmente. Queria elogiar aqui o meu companheiro ecossocialista Jari pela aprovação desse importante projeto, que é um projeto que faz justiça exatamente àqueles que trabalharam a vida toda no metrô e no trem e têm o direito de usar o transporte através do qual transportaram milhões e milhões de pessoas. Então, Vossa Excelência, com olhar de justiça, com olhar mirando aos trabalhadores, quer garantir a eles apenas o que eles garantiram por toda a vida para todos os cidadãos. Nada mais justo do que isso. Vossa Excelência está de parabéns, deputado Jari ecossocialista. anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 33 55 2017 de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre os meios de veiculação do artigo 39 da resolução número 1779-2005 do Conselho Federal de Medicina acumulado com o artigo 11 do Código de Ética Médica de 2009 e artigo 15 do Decreto Federal número 20.931 de 1932 item B e da outras providências. Parecer das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de economia indústria e comércio favorável com voto em separado contrário do deputado Alexandre Freitas relator original e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Jorge Felipe Neto Marta Rocha Célia Jordão relatora do vencido e Luiz Paulo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam em manias comestão aprovado em primeira e retorna em segunda pela ordem presidente deputada Élica por favor rapidamente presidente hoje 24 de agosto é dia dos artistas e eu como professora como cidadã entendo que educação arte e cultura andam de mãos dadas sou mãe de três artistas sou esposa de artistas criada e formada nesse meio artístico também então vai aqui minha homenagem e gratidão e eu queria aproveitar essa fala para falar que quando assim que eu fui eleita recebi uma reivindicação no meu gabinete dos amigos de Copacabana sobre o teatro Vila Lobos que está há 12 anos fechados no dia 14 de junho eu prontamente fui à secretaria de cultura conversar com a secretária Daniela Barros que me atendeu prontamente e com nessa reunião também estava Jackson Emerick que é da Funarge no dia 20 do 6 fizemos uma visita técnica ao teatro com Funarge presente João Guilherme Ripper que está assinando o projeto que fez inclusive a reconstrução do teatro Cecília Meirelles que hoje é uma referência em acústica na América Latina estavam presentes associação Amigos de Copacabana Moradores do Leme e associação de produtores do teatro e no dia 12 no dia nacional das artes nós fizemos um ato pela volta do teatro com a presença de vários artistas inclusive da minha querida amiga Elisa Lucinda e já estou também fazendo diálogos com o próprio presidente Lula com a ministra Margareth Menezes para a gente exatamente conseguir recursos para a gente reabrir o teatro soube que o colega o nobre deputado Filipinho Ravis que esteve também fazendo uma visita técnica ali ao teatro em Vila Lobos mostrando que a base do governo está muito atenta e compromissada também com os nossos instrumentos de cultura o teatro Filipinho Ravis ele é coautor do PL 736 que torna o teatro de Nova Iguaçu um patrimônio histórico e cultural do estado do Rio e também da minha companheira de bancada deputada Verônica Lima que também está atenta ao teatro Vila Lobos aproveito para falar que eu protocolei o projeto 1301-2023 declarando o teatro Vila Lobos um patrimônio histórico e cultural e eu aproveito aqui agora para convidar a todos e a todas deputados e deputadas para que se quiserem estar comigo nessa serem coautores e coautoras desses projetos de lei estão todos convidados eu acho que isso é um gesto importante dessa casa mostrando que a LERJ está preocupada em fortalecer os instrumentos de cultura do nosso estado salve o teatro Vila Lobos minha homenagem minha gratidão a todos e todas os artistas do Brasil e do mundo obrigada presidente obrigado deputada Helic deputado Flávio Serafini pela ordem presidente quero parabenizar o deputado Jari Jari o deputado Jari Oliveira pela aprovação do projeto 699-A que dispõe sobre os serviços públicos de transporte do estado do Rio de Janeiro aprimorando o processo de integração ampliando que incorporou algumas contribuições nossas agradeço ao deputado por ter aceitado essas contribuições para que a gente retome também o patamar de integração do bilhete único para aquelas pessoas com renda até o limite do teto do INSS essa é uma referência importante então o deputado Jari fez dois golaços o primeiro com o projeto que aprimora a integração dos serviços públicos de transporte no estado do Rio de Janeiro e o segundo ampliando também esse projeto para fazer com que ele tivesse um desculpo ainda mais importante então parabéns deputado Jari por essa contribuição importante do parlamento fluminense para os transportes públicos do estado do Rio de Janeiro senhor presidente boa tarde muito bem brevemente eu quero saudar e parabenizar o projeto de lei do deputado Jari parabéns que a gente precisa muito trabalhar pela mobilidade urbana de melhor qualidade e aproveitar também senhor presidente de falar da minha alegria em ver o nome do desembargador Elton Lemos na lista quádrupla concorrendo aí o STJ nosso estado mais uma vez tem um desembargador aí concorrendo a esse espaço tão importante o desembargador com 31 anos de magistratura com um papel fundamental e com caráter muito plural no tempo que ficou presidindo o nosso tribunal de justiça eu queria aqui evocar todas as deputadas e deputados a fazermos uma mobilização em prol do nosso desembargador Elton Lemos que super merece volta a dizer ele é a figura da pluralidade ganha o Brasil e ganha o estado do Rio de Janeiro obrigada presidente aproveitando a deixa aberta pela nobilíssima deputada Tia Ju queria me somar aos esforços conclamados pela deputada no sentido do fortalecimento da candidatura do nobilíssimo magistrado Elton Lemos que foi um dos baixões da defesa do estado democrático de direitos enquanto atuou na magistratura aqui do estado do Rio de Janeiro enfim ele é um nome que representa de certa maneira o esforço congregado das e dois atores políticos que defendem a democracia ressaltando a sua marca que é justamente a defesa dos segmentos mais vulneráveis das mulheres enfim e a capacidade de conseguir congregar aquilo que às vezes parece divergente pela sua atuação republicana e forte firme sempre sensível presidente sobre o mesmo tema eu também fui surpreendido positivamente com a entrada na lista quádrupla do desembargador Elton Lemos e como aqui se referiu a deputada Tia Ju é um desembargador profundamente comprometido com o estado democrático de direito com as liberdades e um desembargador absolutamente plural tivemos oportunidade de cumprimentá-lo na segunda feira no evento da fundação Getúlio Vargas sobre a reforma tributária e lá ele estava com mais dois desembargadores que são do SGJ aqui do nosso estado do Rio de Janeiro desembargador Salomão e desembargador Fitner então é motivo de júbilo essa campanha pelo menos de opinião que estamos fazendo para ver se o estado do Rio de Janeiro coloca mais um ilustre desembargador importante do nosso estado para ter assento no nosso STJ ainda mais agora que o STJ será o julgador de todas as demandas que acontecerão após a reforma tributária em relação ao IBS ao Imposto sobre Bens e Serviços então estou aqui revelando o meu apoio incondicional senhor presidente primeiro quero aqui com muita alegria e muito honrado anunciar a presença do excelentíssimo deputado federal Carlos Jordi que hoje é o líder da oposição a esse desgoverno federal está fazendo um trabalho brilhante e essencial para o Brasil então muita honra meu irmão te receber o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo brilhante trabalho que você está fazendo pelo Brasil e presidente eu quero também talvez não seja o momento mas fazer uma denúncia senhor presidente eu queria muito que eu veja aqui o painel deputado eu vejo o painel e vejo ali o nome do tal Guilherme Schleder ganhou a eleição mas não teve a decência de assumir o mandato nem um dia correu para as asas do seu dono prefeito Eduardo Paes frustrando e sendo infiel com a população que o elegeu porque não teve a decência de cumprir um dia de mandato sequer então eu vou fazer a denúncia de uma agressão covarde que qualquer cidadão do Rio de Janeiro pode sofrer mas hoje eu estava me dirigindo ao aeroporto com uma viagem marcada a meio dia e dez minutos e essa milícia do senhor Breno Carnevale deputada Marta Rocha que tem feito tantos abusos para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro dessa vez resolveu me fazer de vítima desses abusos que eles tentam implementar então eu fui para a delegacia está aqui o registro eu quero narrar o que aconteceu porque já tem uma repercussão em torno disso mas eu queria dar a chance dele que é o cachorrinho do prefeito poder estar aqui para se defender porque quando eu bato eu gosto de quem eu estou batendo esteja para se defender obrigado presidente presidente rapidamente eu só queria me somar as vozes aqui iniciadas pela deputada Tia Ju no que se refere ao desembargador alto à frente aqui do tribunal regional eleitoral nós conhecemos uma pessoa sensata lúcia garantidora dos direitos democrata e acho que o estado do Rio de Janeiro seria muito bem representado com a sua assunção no STJ é óbvio que o que a gente faz aqui é tão somente uma manifestação de uma opinião mas é também um reconhecimento da população do estado do Rio de Janeiro através dos nossos mandatos da importância de que foi da serenidade que foi tê-lo à frente do tribunal regional eleitoral muito obrigada muito obrigado deputada anuncio projeto de lei número 6.056 de 2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da igreja evangélica batista da Lagoinha parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade relator Filipinho Raves em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 223 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro o CADEG e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de cultura favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Felipinho Raves Tiago Galhaço e Yuri em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei número 237 2023 de autoria do deputado Andrezinho Ceciliano que declara o município de Búzios capital da Canoa Havaiana no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de esporte e lazer favorável com emendas e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores deputados doutor Serginho Carlinhos BNH e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrado em discussão em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovo permaneço como estão aprovado em votação as emendas da comissão de esporte senhores que aprovo permaneço como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovo permaneço como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada � presidente para comunicar ontem foi comemorado 13 anos no Museu de Ciência e Vida, da Fundação CECERJ, que fica na Baixada Fluminense, e um instrumento importantíssimo para a divulgação da ciência e da cultura na região. Esse museu está vinculado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, houve e tem exibições lá permanentes, como Ciência dos Esportes, de Mata Atlântica, de Dinossauros, tem um planetário ali, e está tendo duas exposições muito interessantes, uma delas de astronomia, e falando também sobre a importância do SUS, uma exposição bacana que vale a pena lá conferir. E como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, recebi ali ontem várias demandas e sugestões para falar de como a comissão pode atuar exatamente, fortalecendo esse instrumento tão poderoso. Agora, aproveito essa fala para, mais uma vez, lembrar que tudo isso passa por formações de profissionais qualificados pela Fundação CCERJ, e que tem vários tutores e tutoras trabalhando ainda com bolsas congeladas há mais de 10 anos. Então, é necessário um reajuste de bolsas dessa instituição. Então, a gente tem pessoas altamente qualificadas com bolsas humilhantes e trabalhando em condições muito precárias. Então, é isso. Vida longa ao Museu da Ciência e Vida, e que os tutores tenham a recomposição imediata do seu valor. Ciência e cultura agradecem. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Em discussão única, a indicação legislativa número 334-2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de adicional noturno para policiais civis, militares, bombeiros militares. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Indicação. Senhor presidente. Deputado Amorim, por favor. Fazer um pela ordem, quando vossa excelência permitir, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, vossa excelência. Perfeito. Anuncio a indicação legislativa número 422-2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária de imóveis localizados na Vila Ieda, no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado, Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, quero aproveitar. É impressionante como o recado chega rápido, né? Acabei de falar sobre a milícia do senhor Eduardo Paes e do senhor Breno Carnevale, e aí o preposto do prefeito, que nunca apareceu nessa casa, resolveu dar as caras. Não sei se já está aqui no plenário. Entrou, cumprimentou. Estava fazendo a social aqui, não sei se está aqui ainda. Mas gostaria que viesse falar, porque eu vou citar seu nome, deputado Guilherme Schroeder. Vou citar seu nome. Não sei se vossa excelência conhece, não deve conhecer o regimento, mas o regimento dessa casa diz que quando um deputado é citado, ele tem direito de se manifestar. Vou citar novamente. Cachorrinho do prefeito, senhor deputado Guilherme Schroeder. Estou citando o nome de vossa excelência para que possa vir defender ou o seu patrão ou a si próprio no microfone da Assembleia. Enfim, está ali. Estou citando vossa excelência. Pode... Só citando. O senhor não deve conhecer o regimento, porque nunca pisou nessa casa. Vamos concluir, por favor, deputado Borinho. Eu tinha um voo hoje, às meio-dia e dez minutos. Havia uma operação dos milicianos do senhor Breno Carnevale na Avenida Beira Mar, causando um engarrafamento de alguns quilômetros, de mais de meia hora, na entrada do aeroporto, porta de entrada do Rio de Janeiro. Eu parei, falei com um cidadão que estava de colete azul, sem qualquer identificação, e perguntei a ele, amigo, olha o engarrafamento que vocês estão causando. O senhor é guarda municipal? Ele teve a pachorra de olhar para a minha cara e dizer o seguinte, não lhe devo satisfação, porque aqui é município. Entrou no carro e o outro coleguinha dele começou a filmar as placas dos carros que estavam comigo. Eu fui questioná-lo por que ele tomava essa atitude. Ele também entrou no carro, a gente continuava dialogando, e o motorista arrancou com o carro, mirando em mim para que me atropelasse, tudo filmado e registrado. Eu entrei no meu carro, fui atrás dele, ele tentou evadir pelo canteiro e meu carro não me permitiu que ele evadisse. E ali começou uma confusão, porque ele, covarde que é, como todos da prefeitura, não teve a decência de descer do carro e dialogar comigo. E ali começou a confusão, uma viatura do BP Tour, da Polícia Militar, parou, também registrou tudo. E impressionante, senhor presidente, em cinco minutos, mais de 20 indivíduos com colete azul da prefeitura do Rio de Janeiro chegaram para defender os dois que tinham me atacado de forma truculenta, agressiva, com spray de pimenta. Na sequência, chegou o deputado Alain Lopes. Colocaram spray de pimenta na frente do nosso rosto, com toda a truculência, com contato físico, intimidando, desobedecendo o comando dos policiais militares, inclusive de uma capitã da Polícia Militar, dizendo que não iriam à delegacia de polícia, como era a proposta original, dizendo que só iriam à delegacia se o senhor secretário, o Breno Carnevale, autorizasse. Fomos à delegacia de polícia, no meio do caminho, um dos elementos fugiu, e há indicativas que ele não é absolutamente nada, como se diz na linguagem popular, um PI, não é nada, mas vestido com coletinho azul, sem qualquer identificação da milícia do senhor Breno Carnevale. Eu falo milícia, porque é qualquer grupo armado, em prol de interesses particulares, sem identificação, afrontando o direito do cidadão comum. E, para concluir, presidente, eu faço aqui um exercício. Imagina, presidente, se um cidadão comum, um ambulante, como foi aquele desrespeitado no final de semana, uma pessoa, uma mulher dirigindo um carro, e é desrespeitada por um indivíduo desses, que não tem todo o aparato que o mandato permite, não tem a presença da polícia militar ao lado, à luz do dia, o que esses vagabundos fazem com o cidadão do Rio de Janeiro, de tanta afronta, de tanta violência, de tanto abuso de autoridade? Na delegacia, inventou, quando eu estava me indo embora, que eu tinha agredido ele na frente de um delegado de polícia e de uma inspetora da Polícia Civil. A petulância, a cara de pau, a ousadia, a arrogância, é a forma com que o cidadão do Rio de Janeiro está entregue ao desmando, à milícia do senhor Eduardo Paes e do senhor Breno Carnevale. Então, fica aqui a minha indignação, não só como a prerrogativa do parlamentar, e me permito, presidente, a questão aqui não é a guarda municipal. O guarda municipal de bem, que está fardado, que tem honra na sua farda, está trabalhando numa escala covarde, imposta pelo senhor Breno Carnevale, no sol, sem equipamento, sem segurança jurídica, enquanto meia dúzia de apaniguados, meninos do prefeito Eduardo Paes, estão ali, ganhando um adicional, numa escala, que lhes beneficia, em detrimento da brava guarda municipal, formada por homens e mulheres honradas, e que não tem a benesse de estar sob o manto do senhor Breno Carnevale, que espalhou pelo Rio de Janeiro indivíduos com coletinho azul, que estão mandando e desmandando nessa cidade. Muito obrigado, presidente. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 4.153A, de 2021, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual de apoio à reinserção social de crianças e adolescentes, vítimas de crimes cometidos por pais, ou responsáveis indiciados em inquéritos policiais, e ou condenados em ação penal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de segurança pública e assuntos de polícia, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Antes, porém, gostaria de registrar mais uma vez a presença do deputado federal Carlos Jordi, nosso líder do PL. Seja bem-vindo a este parlamento, meu amigo. Prazer em vê-lo. Deputado Amorim, por favor. Senhor presidente, o parecer da CCJ é favorável às emendas número 4, 5 e 7, favorável com subemenda à emenda 9, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 3 e 8, contrário à emenda número 6, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer, pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Seguindo o favorável, seguindo o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Munir. Para emitir parecer, pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, nosso presidente, deputado Márcio Gualberto. Sr. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, por favor. Acompanho a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Corrêa. Deputado Arthur Monteiro. Sr. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 5.520, em 2022, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o nome de Enilda Barreto Rangel, à unidade estadual de ensino, localizada no município de Campos dos Goitacazes. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Legalidade, com emendas de educação favorável, com as emendas da CCJ, e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados, Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Munir Neto. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de educação, de assuntos municipais, e de desenvolvimento regional, à emenda de plenário. Para emitir parecer pela comissão, de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é contrário à emenda. Para emitir parecer pela comissão, de educação, deputado Alan Lopes. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado. Pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional, querido amigo deputado Renato Machado. Boa tarde, presidente. Acompanhando o parecer da PCJ. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. As emendas de plenário foram prejudicadas com todos os pareceres contrários. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Pela ordem, presidente. Deputada Élica, por favor. Presidente, chegou no meu gabinete a notícia de que diretores da rede estadual de educação têm recebido constantes ameaças de sindicâncias e processos administrativos sem fundamento e nem direito à defesa. E, segundo me foi informado, a Secretaria de Educação Estadual está impondo prazos bem curtos e uma agenda impraticável de atividades que muitas vezes inviabilizam o trabalho regular e diário que já é intenso, especialmente diante do acúmulo de atribuições e condições de trabalho de diretores e professores da rede estadual. Então, o sistema de prestação de contas mudou e tem gerado uma série de problemas decorrentes do pouco tempo de adaptação para utilizá-los. Os assédios sobre diretores de unidades estão partindo, inclusive, presidente, de maneira como deputados dessa casa aqui têm feito a fiscalização na gestão das escolas, como uma espécie de caça às bruxas, entram nas escolas, exigem de funcionários, secretários e diretores e diretoras documentos e comprovantes de uma forma até mesmo agressiva, como me foi relatado, e como o que já pressupondo que o servidor público gestor já tem uma culpa aí. E a nossa função de fiscalização, assim entendo, é uma função eminentemente pela via indireta. Ou eu poderia ingressar sem agendamento em qualquer secretaria quando me der na cabeça e exigir dos funcionários secretários ali na hora uma determinada documentação e provas disso ou daquilo. Eu acho que não é o meu papel como deputada fazer isso. Me parece que não é a forma correta dessa abordagem. Eu finalizo fazendo um apelo aos colegas parlamentares dessa casa e a SEDUC que repensem os métodos e busquem um diálogo institucional e respeitoso com diretores e diretoras da escola. Lembrando que diretores são servidores, majoritariamente mulheres, e como qualquer cidadão, cidadão merece todo o respeito. O meu mandato, ele segue de portas abertas a todos os profissionais de educação do nosso Estado, que estão indignados com a forma como tem sido tratado. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio Galberto, por favor. Eu só gostaria de chamar a atenção e agradecer pela presença do deputado federal Carlos Jordi, que tem feito um trabalho belíssimo em Brasília, que tem lutado pela liberdade de expressão, pelas prerrogativas do Parlamento, e que terá a nobilíssima missão de libertar os moradores de Niterói da pesadíssima carga de ter que sustentar 69 secretarias, algo sem paralelo no mundo. Então, ao Jordi caberá esta nobre missão de libertar os moradores de Niterói. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio o projeto de lei número 5.828-2022 de autoria do deputado doutor Serginho, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga do Animal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões com a instituição e justiça pela constitucionalidade de defesa e proteção dos animais favoráveis, favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Lucinha, Anderson Moraes e Vinícius Cozolino. Pendendo de pareceres das comissões com a instituição e justiça de defesa e proteção dos animais, de economia, indústria, comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Rodrigo Amorim. senhor presidente, deputado Alain Lopes, por favor. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela comissão de economia e dos comércios, deputado Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Arthur Monteiro. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da comissão de constituição e justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 5.845-2022, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalizadores sonoros e visuais em carros alegóricos e dar outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de transportes favorável, de esporte e lazer favorável, de defesa civil favorável com a emenda da CCJ, de cultura favorável e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados doutor Serginho, doutor Deodalto, Carlinhos, BNH, Ottoni de Paula Pai, Verônica Lima e Renato Miranda. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de transportes, de esporte e lazer, defesa civil, cultura e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 3, 4 e 5, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 6. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de transporte, deputado Dionísio, deputado Márcio Galberto, por favor. A presidência designa o deputado Alain Lopes, por favor. Acompanhe o CCJ, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer, minha querida vice-presidente, deputada Índia Armelal. Acompanhe o CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada. Para emitir parecer pela comissão de defesa civil, deputado Ottoni de Paula Pai. Acompanhe o CCJ, presidente. Muito obrigado, amigo. Para emitir parecer pela comissão de cultura, minha querida presidenta, deputada Verônica Lima. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Arthur Monteiro. Senhor presidente, acompanhe o CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da comissão de constituição e justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão de justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei nº 4.865, 2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o desconto de 25% no valor do IPVA às motocicletas que portarem equipamentos de microcâmeras registradas no CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, na forma que menciona, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de transporte, de segurança pública e assuntos de polícia, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. O senhor corrigiu a emenda? Corrigindo a emenda também. Uma das emendas é para a correção da emenda. Vê que o presidente até engasgou. Micou, micou. Aí é seu... Literalmente o mico, né, Luiz? A emenda é sua? Marquinhos perguntou. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte, deputado Alan Lopes, por favor, a presidência desigindo a vossa excelência. Acompanhe o CCJ, presidente. Obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Calberto. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Sr. Presidente, o parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação e Controle, deputado Arthur Monteiro. Sr. Presidente, o nosso parecer é favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Arthur Monteiro também, por favor, já aproveita. Favorável com as emendas da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Srs. Capróf, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. Capróf, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do Vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei nº 6.542, de 2022, de autoria da deputada Zeidã, que determina o tombamento do imóvel onde está situado o quiosque sobre as ondas em Maricá, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Turismo e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, nós temos adotado um procedimento na CCJ, inclusive, sumulado, no sentido de que os projetos que versam sobre declaração de patrimônio imaterial, qualquer questão que não seja relacionada ao imóvel, propriamente dito, a gente, inclusive, criou, e vem recebendo emendas na CCJ, um dispositivo para deixar claro que aquilo não tem nenhuma implicação de gravame para o imóvel. No caso, em tela, é especificamente o tombamento, não o reconhecimento de utilidade, mas o tombamento de um imóvel, ou seja, que traz consequências jurídicas. Portanto, o nosso entendimento é para que o projeto venha com a salvaguarda dos pareceres técnicos do INEPAC. Então, o parecer é pela baixa indiligência ao INEPAC para que possa instruir o presente projeto e, na sequência, vir a pauta. Mas, pedindo a V. Exª, as recomendações de estilo ao INEPAC para que devolva o processo com a maior celeridade possível para que não atrase. Então, é voltar à CCJ para que seja baixada a indiligência ao INEPAC, Sr. Presidente. A presidência defere o pedido de vossa excelência em caminho o projeto, então, e vai oficiar pedindo celeridade. Deputado Anderson, quer fazer uso da palavra? Com vontade. Presidente, boa tarde. Primeiro, eu quero aqui, já falei com o deputado Tandio Vieira a respeito do projeto que foi aprovado dele, número 83, A, barra 23, que trata sobre os hospitais públicos veterinários. Quero pedir a coautoria do projeto e depois aqui, só reforçar aqui uma bandeira muito bacana que o deputado Tandio Vieira defende. Quem já teve oportunidade de ir até Resende e estar pessoalmente dentro do hospital veterinário que o deputado Tandio, quando o secretário de saúde na cidade construiu, não só a construção, de fato, é de encantar mesmo, eu nunca tinha visto alguma coisa assim, como todo operacional dentro do hospital, os animais entram por uma sala, é como se entram por um lugar e saem por um outro lugar fazendo um um certo tem porra fazendo um certo ciclo ali dentro do hospital para que não tenha contaminação dentro dos ambientes. parabenizar aqui, Tandio, parabéns, quem conhece o hospital lá sabe, agora os que não conhecem, por favor, vá a Resende porque é um hospital de excelência com baixo custo e que hoje já atendeu mais de 80 mil animais no período de um ano e pouco. Parabéns aí, Tandio, muito obrigado pela coautoria. Deputado Serafini. Senhor presidente, só para pedir registro de abstenção da bancada do PSOL no projeto de lei 4865-2021. A bancada do PSOL se abstém nesse projeto. Está registrado, deputado. Anuncio o projeto de lei número 827-2023 de autoriza os deputados Índia Armelal, Márcio Galberto e Rodrigo Amorim que estabelece diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar a PH tático individual e coletivo para policiais militares, civis e penais dois agentes de segurança pública do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade relator deputado Guilherme Delaroli. Pendendo os pareceres das comissões de saúde, servidores públicos e segurança pública e assuntos de polícia, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde de nosso presidente deputado Tandio Vieira. Parecer favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, nossa querida amiga deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, saudar aqui a deputada Índia Armelal, o deputado Márcio Galberto, o deputado Rodrigo Amorim, que trazem um novo debate quando pensam que isso seja possível o fornecimento de um equipamento pré-hospitalar tático, individual, oriando aí para aqueles atores que atuam no que a gente chama o cinturão de segurança pública, de modo a garantir uma prestação de atendimento pré-hospitalar rápido aos agentes de segurança, contribuindo para salvar vidas e minimizar as complicações decorrentes dos ferimentos. Eu quero pedir um pouquinho de atenção aqui à mesa porque eu vou dar um parecer favorável com a emenda e com isso estamos retirando as nossas emendas, tanto o deputado Tandio, deputado Luiz Paulo e deputada Marta Rocha e construiremos aqui com os autores a apresentação do parecer incluindo essas emendas. Então o nosso parecer é favorável com as emendas pedindo a mesa que retire as nossas emendas. Muito obrigado deputada Mara. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Galberto deputado Rodrigo Amorim. é presidente sou autor do projeto inclusive. Perdão 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 deputada Marta Rocha sempre atenta zelosa ao regimento nossa decana deputada Marta Rocha deputada Marta por favor elogiando os autores parecer favorável deputado pela comissão de orçamento e finanças deputado Arthur Monteiro nosso parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de servidores públicos senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Índia presidente boa tarde queria primeiro fazer uma pergunta ao deputado Rodrigo Amorim depois da violência que você sofreu alguém veio aqui falar no microfone solene nada então vem aqui presidente na frente de todos falar que eu não compactuo com nenhum tipo de violência seja com mulher ou homem aqui quando uma mulher sofre uma violência a casa para e temos um homem que sofreu uma violência e ninguém falou absolutamente nada então eu luto pela igualdade de tratamento então Rodrigo aqui estou por você ninguém merece ser maltratado você sendo da minha bancada ou não ninguém vai deixar isso aqui passar ileso aqui tem uma mulher por você como por outras mulheres tá estamos juntos e queria falar que a respeito do nosso projeto estamos pelos agentes de segurança pública mais uma vez agradecer Marta Rocha Luiz Paulo e Tande sobre as emendas e colocar também Roserweg como coautor que ele saiu abdicou de um projeto que tinha que podia prejudicar está com a gente o Guilherme também de Laroli por ser policial está com a gente como coautor e Felipe Raves tá fico muito feliz obrigada obrigado deputada anuncio projeto de lei número 847 2023 de autoria do deputado Guilherme de Laroli que declara o município de Itaboraí como terra da laranja no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de agricultura pecuária e políticas rural agrário e pesqueira e de assuntos municipais de desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é pela juridicidade para emitir parecer pela comissão de agricultura pecuária e políticas rural agrário e pesqueira deputado Valdo Seaza não saiu a presidência designa do deputado Fred Pacheco por favor para emitir o parecer pela comissão de agricultura presidente favorável acompanhe o parecer da CCJ obrigado pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Renato Machado acompanhe o parecer da CCJ presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em primeira e retorna em segunda a sobre a mesa os seguintes requerimentos requerimento de inclusão na ordem do dito projeto de lei 61.139.2022 de autoria do doutor Serginho em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado inclusão na ordem do dito projeto de lei 5.995 66.22 também doutor Serginho em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1.308.23 deputada Dani Balbi senhores que aprovam permaneça como estão aprovado inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 6.201.22 da deputada Dani Monteiro senhores que aprovam permaneça como estão aprovado inclusão também na ordem do dia do projeto 1029.23 de autoria do deputado Munir senhores que aprovam permaneça como estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final antes porém a presidência convida a minha querida vice-presidenta e amiga deputada Tia Ju por favor para assumir os trabalhos dessa mesa pela ordem presidenta concedida gostaria que o presidente ouvisse esse nosso convite hoje à noite daqui a pouco às 18 horas e 30 minutos teremos aqui uma belíssima sessão solene homenageando não é o Geraldo Freire de Castro filho o castrinho não é meu garoto meu pai-pai meu garoto meu pai-pai Geraldo e eu todos nós na nossa adolescência juventude ou na maturidade castrinho nos fez sorrir nos fez chorar e segundo Charlie Chapri ele afirma creio no riso e nas lágrimas como antídoto contra o ódio e o terror então todos estão aqui convidados para as 18 horas e 30 minutos prestigiar essa sessão solene onde estaremos homenageando o castrinho obrigado presidente parabéns pela iniciativa primeiro orador escrito no expediente final deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado Tia Ju Tia Ju Tia Ju presidente queria só agradecer a presença ou chama esse baixinho aí desse meu irmão baixinho que veio aqui hoje não é o Bruno Galhaço não é o meu Bruno Galhaço da direita deputado eu vou ter que recontar o tempo do deputado Luiz Paulo porque já estava na mas é que me perdoa de verdade mas assim estou muito feliz de estar com ele aqui essa questão aí é o Bruno Galhaço da direita aí e que me ajudou bastante que acreditou em mim quando eu estava cancelado pela turma da Paula Lavine teve gente que me ajudou e eu sou muito grato a esse cara aqui muito obrigado Jordi pelo trabalho também parabéns seja muito bem vindo deputado Luiz Paulo vosso tempo só vai começar a contar a partir de agora muito obrigado senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e remota senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente primeiro para reafirmar aqui minha crença inabalável no estado democrático de direito na nossa república e que o processo civilizatório sempre será vencedor em função de qualquer distorções que queiram encaminhar na nossa sociedade é lastimável que qualquer instância de poder seja truculenta qualquer instância de poder e a truculência não pode se voltar para ninguém por isso sempre fui defensor que toda truculência tem que ser denunciada e os responsáveis evidentemente respondam a quem investiga ou quem acusa e informa afinal na justiça mas também senhora presidente desde o dia de ontem que o plenário desta casa está fazendo um debate de acusações sucessivas no limite daquilo que pode desencadear por caminhos não positivos para o próprio parlamento fluminense venham advertindo essas questões sucessivamente sucessivamente mas também sucessivamente tais fatos continuam a ocorrer nossas diferenças ideológicas não são suficientes para que medidas extremas sejam tomadas se não não é parlamento se não não é política dito isso senhora presidente eu quero me remontar a lei 8479 de 26 de julho de 2019 que alterou o artigo 18 e seus parágrafos da lei 5628 de 2009 para modificar a forma de gestão da câmara de compensação tarifária e revogar o parágrafo terceiro do artigo quinto da lei 4291 de 2004 neste parágrafo primeiro do artigo 18 ele tem a seguinte redação volta a dizer esta lei 8479 é de 26 de julho de 2019 diz o parágrafo primeiro do artigo 18 desta lei a secretaria de estado de transporte ou outro órgão da administração direta ou indireta do poder concedente poderá gerir a câmara de compensação tarifária ou realizará o devido processo licitatório para a contratação de entidade podendo ela ser pública privada ou sociedade privada com propósito específico SPE para implementar e ou administrar a câmara de compensação tarifária com sistema eletrônico devidamente auditável para a partição entre as concessionárias ou permissionárias dos valores dos serviços prestados e subsidiados garantindo o acesso eletrônico em linha e em tempo real a todas as informações relativas ao uso do bilhete único ao poder concedente nós estamos no dia 24 de agosto de 2023 já passaram-se quatro anos da sanção da presente lei e o governo do estado mantém irregularmente a câmara de compensação tarifária na mão da iniciativa privada sem licitação pública contrariando profundamente uma lei que diga-se de se passagem em 19 foi mediante um acordo com o executivo deputado Helio Omar Coelho eu e outros parlamentares tínhamos apresentado uma emenda a um projeto com essa exigência mas a exigência era única exclusivamente da licitação pública e a época o governador em exercício que era o senhor Wilson Witzel fez uma contraproposta de vetar para abrir a possibilidade também da câmara de compensação ser administrada pela pela administração do poder concedente isto é pelo próprio governo do estado quatro anos se passaram e nada aconteceu e eu me pergunto por que será concomitantemente desde 17 do 12 de 18 existe um termo de compromisso assinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro o ministério público e a defensoria no mesmo sentido este termo de compromisso que está desculpe datado não de 17 de 12 datado de 1º de novembro de 17 ele recebeu um termo aditivo em 11 de novembro de 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 19 11 de novembro de 19 e o governo também se comprometendo em fazer a licitação da câmara de compensação tarifária os mesmos quatro anos se passaram e o termo de ajuste de conduta como chamamos esse termo não foi cumprido pelo governo do estado e senhora presidente este processo sucessivamente tem caminhado no judiciário em 12 do 5 de 22 em relação a propositura judicial que fez o ministério público e a defensoria interpôs através da procuradoria geral do estado agravo de instrumento com um pedido de urgência e antecipação dos efeitos da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo que foi negado por unanimidade em 26 do 7 de 22 novamente a pge interpôs embargos de declaração que por unanimidade foi rejeitado em maio de 23 a pge propôs agravo em recurso especial e o desembargador relator terceiro vice-presidente do tribunal de justiça negou os embargos e remeteu ao STJ o governo do estado fica apelando ganhando tempo e não resolve a questão central não é possível que a câmara de compensação tarifária seja gerido por um ente privado sem licitação e lá da lei e do termo de ajuste de conduta já se passaram quatro anos e evidentemente para quem sabe uma câmara de compensação tarifária o gestor é como fosse um cartório ganha um percentual sobre toda a movimentação dessa câmara e isso não pode ocorrer sem procedimento licitatório então nós estamos insistindo que quatro anos é um tempo exagerado o município do Rio de Janeiro que chegou atual gestão bem depois do governo do estado o governo está aí há dois anos e meio já fez a licitação já assinou o contrato e a câmara de compensação está no seu devido processo legal e o governo do estado insiste em não resolver essa questão não estou trazendo essa questão aqui à tona de novo porque os anos vão passando e o problema continua muito obrigado senhora presidente próximo orador inscrito deputado guilherme schleder não verificada a presença do deputado guilherme schleder passa-se a próxima moradora inscrita deputada renata souza senhora presidenta lhe cai muito bem esse papel uma mulher negra trans presidindo o expediente final aqui da assembleia legislativa do estado do rio de janeiro e muito importante falar no dia de hoje que existe nacionalmente uma jornada do movimento negro contra a violência policial essa jornada ela estabelece não só o fim da violência policial e de estado como provoca um debate tão importante e fundamental com relação a segurança e eu não poderia deixar de pensar e essa jornada hoje começa aqui inclusive com um ato importante na candelária de familiares de vítimas da violência do estado que hoje pedem por justiça pedem por investigação pedem por uma outra lógica de segurança pública que priorize a dignidade humana e os direitos humanos e nesse sentido também trazer uma situação que tem se agravado chega a lógica de chacinas que a gente já tem no estado do Rio de Janeiro inclusive as últimas chacinas que ocorreram mas também diante dessa lógica do confronto dessa irracionalidade de uma suposta guerra a gente tem a morte de crianças e adolescentes diuturnamente no estado do Rio de Janeiro infelizmente mais uma vez a gente viu o assassinato de Brian Silva Ferreira dos Santos de 16 anos que foi baleado e morto enquanto voltava da escola em São Gonçalo agora na última segunda-feira as testemunhas relataram que enquanto Brian estava tentando se abrigar e empurrou a sua amiga no chão foi aí alvejado por um tiro e infelizmente não sobreviveu os dados do Instituto Fogo Cruzado que saíram esta semana confirmam a urgência de termos uma política pública de segurança que seja voltada como política pública de segurança e não como política pública de deixar corpos no chão importante dizer que o Instituto contabilizou 24 menores de idade mortos por armas de fogo em 2023 no Grande Rio foram 7 crianças e 17 adolescentes mortos além disso foram 9 crianças e 18 adolescentes feridos após serem baleados e isso estamos falando apenas entre 1º de janeiro de 2023 até 22 de agosto de 2023 se aumentarmos esse intervalo de tempo vamos ver que de julho de 2016 até agosto de 2023 foi um total de 135 crianças baleadas e 475 adolescentes baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro desse total 274 menores com idade entre 0 e 17 anos que morreram após serem baleados foram 38 crianças e 236 adolescentes mortos vítimas por armas de fogo só nos últimos 7 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro ou seja é um número estarrecedor que demonstra a inviabilidade a lógica cruel e desumana colocada no desgoverno Cláudio Castro numa política pública de segurança que não funciona evidentemente para salvar a vida das pessoas e eu reafirmo aqui mais uma vez a necessidade da gente ter a lei Agatha Félix sendo cumprida no âmbito do estado do Rio de Janeiro afinal de contas essa lei que nós aprovamos nessa casa e foi sancionada por esse mesmo governador trata da priorização na investigação de assassinatos de crianças e adolescentes é absurdo a gente não ter uma resposta do poder público diante do assassinato de crianças e adolescentes que enfim fragiliza toda uma família deixa toda uma família órfã e numa situação extremamente delicada diante dessa desse cenário de morte desse cenário ineficaz e incapaz de incapacidade do governo do estado de dar resposta que garanta a segurança da população do estado do Rio de Janeiro em especial das nossas crianças e adolescentes e aí é importante a gente mudar e é urgente que a gente mude esse cenário de morte de violência e de falta de proteção para as nossas crianças e adolescentes e se faz necessário repensarmos a política pública de segurança que só aposta obviamente na lógica do confronto se a gente tem aqui cerca de 13 bilhões investidos em na polícia militar e na polícia civil não chega a 1% o orçamento desse desse recurso de orçamento para investimento em inteligência e informação nós realizamos essa semana uma audiência pública inclusive falando sobre a realidade das mulheres e do cumprimento da lei Maria da Peia uma das coisas que a gente atravessou com dificuldade foi justamente as perícias que essas perícias tenham a dificuldade de serem realizadas então isso prevê evidentemente a impossibilidade do governo do estado de garantir como prioridade a investigação a inteligência justamente para que esses crimes sejam desvendados e por que não dizer aqui das câmeras nos uniformes que o governo do estado diuturnamente tem falado contra tem jogado contra a possibilidade da gente ter câmeras nos uniformes dos policiais e é óbvio que quando a gente está pedindo câmeras é para proteção para que a verdade venha à tona então se essa pessoa esse agente público de segurança se ele está com a câmera também a verdade que ele queira passar vai estar respaldada assim como terá respaldo a população que porventura vier questionar a postura ou a atuação daquele agente do estado é importante que seja dito é agente do estado então nesse sentido é fundamental e importante que ações sejam feitas para que a gente possa superar essa lógica de abandono concreto da segurança pública à mercê da vontade de um governo que aposta no confronto nas mortes e nas supostas guerras feitas dentro das favelas e periferias a gente sabe que esse corpo que pega a suposta bala perdida é um corpo negro é um corpo pobre é um corpo jovem se não de uma criança é de um adolescente então é essa situação com esses dados abismantes assim que trouxe aqui agora do instituto fogo cruzado e aí nesse sentido aproveito para convidar as pessoas porque no dia na próxima terça-feira aqui na assembleia legislativa dia 29 do 8 às 10 horas da manhã realizaremos uma audiência pública sobre os impactos da violência armada na vida das mulheres gênero e território essa é uma pesquisa inclusive feita em âmbito internacional com um olhar sobre o Rio de Janeiro com um olhar sobre as favelas do Rio de Janeiro diante dos impactos da violência armada na vida das mulheres não só esses impactos que eu acabei de dizer porque são mulheres a mãe dessas crianças desses adolescentes que foram assassinados diante de ações policiais mas também revelar aquilo que a gente tem falado diuturnamente aqui o número de feminicídio ocorrido no Brasil inteiro 25% desses feminicídios são por arma de fogo então essas mulheres que supostamente estão ali respaldadas por uma arma de fogo dentro de casa na verdade ela vira uma arma de intimidação e de ameaça a própria mulher quando ela está dentro de casa com um agressor e que se utiliza dessa arma e que no final das contas em 25% é essa arma que vai matar essa mulher então eu não tenho dúvida das urgências o Rio de Janeiro hoje é o segundo estado do Brasil com o maior número de feminicídio isso tem a ver com a não priorização de investimento numa rede de proteção numa rede de prevenção para assegurar a possibilidade dessa mulher ter uma vida digna então os impactos da violência armada na vida das mulheres será tema de debate da comissão de defesa dos direitos da mulher dessa casa no dia 29 às 10 horas aqui na assembleia legislativa uma outra coisa deputada presidenta Dani Balbe que eu gostaria de tratar aqui no dia de hoje de respeito com relação a violência política de gênero que as mulheres parlamentares vem sofrendo concretamente nos últimos dias só para vocês terem uma ideia nos últimos dias a gente teve pelo menos seis mulheres mulheres parlamentares lésbicas que nesse mês que é o mês da visibilidade lésbicas elas foram ameaçadas intimidadas de inviabilizar inclusive os seus mandatos mas com ameaças e intimidações dizendo que elas seriam estupradas corretivamente e a gente sabe o quanto que a misoginia e o machismo aposta exatamente no estupro para intimidar as mulheres parlamentares então nesse sentido eu quero aqui fazer coro e olhar para as nossas companheiras que tem sido muito guerreiras dentro dos parlamentos e me solidarizar com a vereadora Mônica Benício vereadora da cidade do Rio de Janeiro viúva de Marielle Franco que também recebeu essas ameaças e intimidações também me solidarizar com a querida Bela Gonçalves nossa deputada estadual em BH que também sofreu todo esse tipo de de absurdo entre elas também a Cida Falabella também de BH que sofreu mais uma tentativa mais uma tentativa de intimidação e de ameaça então a gente está tendo aí as nossas mulheres lutadoras pelo direito das mulheres completamente ameaçadas na sua atuação enquanto parlamentares e aqui eu vou falar o nome de uma por uma já falei Mônica Benício Cida Falabella deputada Bela Gonçalves temos também deputada Dani Balbi a Daiana Santos que é do PCB do Rio Grande do Sul é importante a gente olhar para nossas companheiras do Rio Grande do Sul outras deputadas estaduais como Rosa Amorim do PT de Pernambuco e também a nossa querida Isa Lourenço de Minas Gerais inclusive nas ameaças contra a Isa Lourenço a ameaça não é só contra ela é contra a filha dela então a gente está vendo um aumento significativo das fake news das mentiras sobre essas mulheres em especial as mulheres LGBTQIA+, parlamentares essa é uma crescente vai da fake news até a tentativa de intimidação até a tentativa de cassação dos seus mandatos como a gente tem visto no Congresso Nacional a deputada Talíria Petrone a deputada Célia Chacriabá enfim várias deputadas que estão sofrendo diuturnamente dentro e fora dos parlamentos tentativas de intimidação e ameaças não à toa nesta casa aqui a deputada Marta Rocha tem feito uma CPI com relação às violências contra as mulheres dentro nas redes sociais com a utilização de fake news com a utilização de mentiras em verdade para destituir essas mulheres não só da sua condição de mulher mas essas mulheres parlamentares que tem vários tipos de assédios vários tipos de tentativa de inviabilizar os seus mandatos então eu quero aqui deixar registrada a minha solidariedade a essas companheiras em especial as companheiras LGBTQIA+, que estão sofrendo com intimidações e ameaças e entre as ameaças além das de morte tem as ameaças de estupro corretivo então senhora presidenta que a gente possa se afirmar cada vez mais na luta das mulheres dentro e fora dos parlamentos que a gente possa olhar com sororidade e também solidariedade a essas mulheres que vem sofrendo tentativas de interromper a sua atuação seja no parlamento seja fora do parlamento mas seguiremos de cabeça erguidas e de punhos cerrados muito obrigada presidenta eu que agradeço convido já a deputada Renata Souza para presidir a sessão uma vez que eu mesma serei a próxima oradora inscrita deputada Dani Balbi senhora é a próxima inscrita nesse expediente final a senhora dispõe de 10 minutos regimentais boa tarde a todas e todos que nos assistem especialmente aquelas e aqueles que nos acompanham através da TV Alerj tenho alguns assuntos para tratar aqui o primeiro deles é a parabenização de todas e todos os artistas especialmente as artistas e os artistas independentes que enfrentam ainda uma série de obstáculos para divulgação de suas obras para investimento para que as suas obras cheguem a bom termo dificuldades em relação a remuneração adequada suporte governamental então queria eu como roteirista que sou me somando portanto as diversas categorias de artistas independentes artistas que porventura não tem acesso a concentração de poder econômico que fatica investimento robusto celebrar com vocês e endereçar uma mensagem de cunho político no momento em que nós temos que celebrar a retomada do Ministério da Cultura sua reestruturação é clamar neste dia para que o Ministério da Cultura continue as promessas que fez desde o seu reestabelecimento que vem cumprindo no sentido do investimento no enegrecimento no colorimento na feminização da arte da produção de saberes da produção de cultura descentralizada cujos territórios que não fazem parte dos eixos pré-estabelecidos de dispersão comercial de produção de cultura possam ser os maiores beneficiados e portanto os primeiros contemplados e que toda produção cultural através de edital através de investimento direto ou indireto de promoção inclusive de exibição divulgação e celebração de arte tenham como pilares o tratamento equânime para que as e os artistas independentes as e os artistas periféricos possam ajudar a gente a construir um outro caso de cultura no país dito isso presidenta ontem eu estive na cidade das artes aqui na cidade do rio de janeiro por ocasião da celebração da 22ª edição do grande prêmio do cinema brasileiro e pude congratular com muitas e muitos indicados as premiações devidas muito feliz muito contemplada por conta de ver o cinema nacional pujante como sempre foi eu como roteirista tenho um amor imensurável pela arte do cinema mas especialmente pelo cinema nacional e queria vocalizar no parlamento fluminense um apelo que por diversas vezes apareceu na fala nas provocações das e dois artistas que subiram à tribuna daqueles que a gente encontrou nos corredores que é pela regulamentação da obra artística da obra cultural que circula principalmente nas redes mas não só no sentido que ela contemple a justa remuneração das e dos produtores das jornalistas dos roteiristas e das roteiristas dos diretores das atrizes enfim de uma série de categorias que fazem que implementam a materialidade da cultura o PL de autoria da nobilíssima combativa deputada Jandira Feghali PL 2370 de 2019 está agora remetido a Câmara a Comissão de Cultura da Câmara Federal para que seja sobre ele exarado um parecer e a expectativa da sociedade civil e particularmente das diversas categorias de artistas principalmente artistas independentes é para que o projeto avance uma das maiores contribuições que esse projeto entrega para nós artistas é justamente a possibilidade de nós corrigirmos injustiças históricas que são propiciadas por lacunas na lei vigente dos direitos autorais a LDA e se aprovado o projeto nós teríamos dentre tantas outras coisas a remuneração num outro cenário num cenário de dispersão e produção de conteúdo outro marcado justamente pela digitalização para jornalistas para produtores de notícias mas também para roteiristas para músicos para diretores para atores e atrizes que veem as suas obras republicadas o projeto é denso ele altera cerca de 40 artigos da lei original propõe ainda outros 32 especificando pontuando as novas configurações da forma como nós trocamos os produtos de arte e cultura mas um dos avanços mais significativos é a possibilidade de remuneração por reexibição de obra e afina pontua melhor quais são os direitos cedidos a partir do momento da celebração de um contrato de sessão de direitos autorais então é muito importante que hoje no dia do artista a classe artística as diversas categorias que compõem o movimento de produtoras fazedoras e fazedores culturais se organizem pedindo da Câmara Federal que tenha celeridade na aprovação desse projeto mas sobretudo que ouça a comunidade que está coesionada em torno da aprovação principalmente a aprovação apreciada das melhorias que o projeto de lei apresenta por último queria também fazer menção a equiparação de todos os crimes ligados a LGBTQIA mais fobia ao crime de injúria racial é uma decisão que segue já o entendimento amadurecido da corte do STF quando equiparou crimes de cunho LGBTQIA mais fobico ao crime de racismo e agora confirma o seu entendimento materializando portanto essa equiparação para nós é muito importante uma série de associações apresentaram o seu contentamento e ainda no sentido de ser um instrumento poderoso de fazer com que o debate sobre a proteção de pessoas LGBTQIA mais tanto da nossa expressão da nossa cultura e a defesa intransigente da nossa vida portanto o cessar imediato das violações e violências que nós sofremos caminhem sensibilizem os poderes públicos executivos muitíssimo obrigada senhor presidente obrigado deputada convido vossa excelência a assumir a presidência considerando que o próximo orador inscrito sou eu convido o nobre deputado Rodrigo Amorim a assumir a presidência valeu Dani nobre deputado Vinícius Cosolino senhor presidente senhoras e senhores deputados demais presentes ouvintes da telespectadores da TV Alerj boa tarde hoje eu subo a tribuna para falar sobre um tema muito importante que vem sido debatido aqui no parlamento que é a impositividade do orçamento eu gostaria até de parabenizar o presidente desta casa Rodrigo Bacelar que desde o recesso numa entrevista que concedeu ao jornal Globo tem defendido essa alteração do trâmite pelo qual o orçamento tanto é votado como é executado o presidente Rodrigo Bacelar já anunciou que essa será uma das principais medidas legislativas que serão tomadas aqui pela Assembleia Legislativa neste semestre o tema senhor presidente aborda não apenas as prerrogativas que os deputados possuem em relação ao seu mandato na efetiva colaboração e no dever que possuem em elaborar o orçamento público mas também se reveste em verdadeiro instrumento legítimo e democrático para que os direitos mais fundamentais sejam perseguidos o orçamento ele consiste na elaboração do plano plurianual da lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual e o que basicamente ele faz ele autoriza a realização das despesas e prever as receitas as metas fiscais mas ele não pode ser entendido como uma peça de ficção como algo meramente autorizativo porque o orçamento numa leitura atual ele também é programático o que isso quer dizer que ele é o instrumento pelo qual os poderes politicamente constituídos irão definir por onde vai passar o dinheiro público todos os direitos geram custos e esses custos estão discriminados na peça orçamentária porque eu venho aqui hoje defender a impositividade a realização a incrementação das emendas parlamentares impositivas porque como eu disse além de uma prerrogativa é algo legitimamente democrático e somente os parlamentares que estão cotidianamente em contato com as suas bases somente os parlamentares os 70 deputados aqui desta casa que formam uma composição plural que tem mais capilaridade no estado conseguem entender quais são as demandas eu por exemplo venho do município de Magé e eu sei qual é a realidade de Magé eu sei quais são os programas do governo estadual que mais são demandados no meu município e assim todos os deputados que compõem este parlamento também sabem não apenas em seus municípios mas também naqueles temas que defendem então eu gostaria de perguntar qual é o papel dos deputados estaduais hoje na elaboração do orçamento esse papel ele apesar de importante tem sido limitado e limitado por uma liberalidade da própria assembleia legislativa por uma falta de generosidade dos deputados com o próprio parlamento porque eu digo isso porque fomos nós que incluímos aqui na LDO de 2024 a mesma disposição que já vigora na LDO vigente e essa disposição limita em 0,37% o poder de manejo da assembleia legislativa sobre a peça orçamentária anual em 0,37% da receita de impostos esse valor corresponde a 240 milhões de reais ou seja todos os deputados reunidos em suas emendas apenas podem manejar apenas podem apresentar emendas que somam 240 milhões de reais esse valor é um grão de areia perto de tudo que é o orçamento do estado do Rio de Janeiro e se essas emendas fossem individuais representaria o valor de 3,4 milhões de reais por deputados essa limitação ela é imposta pela própria casa isso foi enviado pelo poder executivo na mensagem da LDO e mantida o texto original do projeto que depois foi sancionado e virou a LDO 2024 mas não existe essa disposição limitativa em nenhuma norma sobre direito financeiro seja na constituição da república seja na lei de responsabilidade fiscal seja na lei de finanças públicas ou seja foi a própria assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro que se autolimitou é bem verdade que a constituição estadual foi alterada em 2019 pela emenda 75 que prevê a existência do orçamento impositivo em emendas parlamentares mas esta emenda ela não está vigendo por quê? porque nós estamos no regime de recuperação fiscal até pelo menos o ano de 2031 mas mesmo a emenda 75 de 2019 que alterou o artigo 210 da constituição do estado ela estipula que o mesmo a mesma percentagem nominal de 0,37% incide sobre a receita corrente líquida ou seja não é sobre a receita de impostos mas sobre a receita corrente líquida esse valor é uma diferença de 21 bilhões de reais representa 21 bilhões de reais a menos que a assembleia deixa de poder manejar ou seja é mais uma crítica à limitação deste parlamento em relação ao manejo orçamentário então é forçoso reconhecer a razão que tem o presidente Rodrigo Bacelar que tem defendido a adoção do orçamento impositivo mas não apenas adotar o orçamento impositivo como também rever o valor que é destinado a estas emendas por exemplo o estado de São Paulo hoje já conta com 0,45% da receita corrente líquida destinada a emenda parlamentar de seus deputados estaduais na União esse valor é de 2% da receita corrente líquida e se esses 2% fossem aplicados aqui na Assembleia Legislativa corresponderia com a previsão de receita de 2024 a 24,4 milhões de reais por ano por deputado ou seja 2 milhões de reais por mês agora ainda a título comparativo é importante ressaltar senhor presidente que apenas o estado do Rio de Janeiro e o estado do Ceará ainda não adotaram o regime de emendas parlamentares impositivas ou seja o que está sendo defendido não é nenhum tipo de aberração senão uma forma legítima pela qual o estado do Rio de Janeiro pode entregar aos seus cidadãos mais transparência mais efetividade na execução do orçamento público e também a título comparativo esses 240 milhões de reais que representam o poder de manejo da LERJ no orçamento são menores do que os 338 milhões de reais gastos com a MKS soluções comerciais e distribuidora de materiais limitada pela Secretaria de Estado de Educação apenas no exercício de 2022 cujo objeto é a aquisição de livros paradidáticos ou seja um contrato de aquisição de livros paradidáticos tem mais importância no orçamento do estado do Rio de Janeiro do que as vozes dos 70 deputados legitimamente eleitos e reunidos isso é um absurdo que precisa ser modificado e para que isso seja modificado o instrumento jurídico normativo legislativo é muito simples basta que seja revogado da Constituição Estadual o dispositivo que prevê a transição até o fim do regime de recuperação fiscal porque o artigo 210 ele já foi alterado para lá ser previsto orçamento impositivo e fazer valer as nossas prerrogativas parlamentares senhor presidente muito obrigado e eu encerro meu discurso deputado Vinícius Cozolino pedi que vossa excelência por gentileza assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra com a palavra deputado Rodrigo Amorim senhor presidente senhores e senhoras deputados deputadas a toda técnica da TV Alerja a todos os servidores dessa casa e sobretudo aqueles que nos assistem pela TV Alerja o motivo que me traz mais uma vez a tribuna dessa casa senhor presidente é a indignação com o fato que aconteceu há poucas horas atrás a poucos metros aqui da Assembleia Legislativa mais precisamente nos arredores do aeroporto Santos Dumont eu já tive a oportunidade senhor presidente de prestar as minhas declarações a autoridade policial a quinta delegacia da polícia civil já tive a oportunidade de me manifestar nas redes sociais para os veículos de imprensa tive a oportunidade senhor presidente de me manifestar aqui durante o expediente nessa casa durante a nossa sessão plenária aqui no microfone da Assembleia Legislativa e o fiz senhor presidente em primeiro lugar percebendo que no painel da Assembleia Legislativa havia um nome diferente na tarde de hoje o tal senhor Guilherme Schleder esse cidadão cachorrinho do prefeito Eduardo Paes venceu a eleição para deputado estadual graças ao voto do cidadão fluminense e frustrando numa covardia aliás não é a única covardia dele frustrando a covardia com os seus eleitores ele não esteve em nenhum momento sequer como deputado nessa casa foi correndo para os braços do seu patrão assumindo a função que lhe é dada lhe é conferida há muito tempo dentre os meninos do prefeito e não veio nenhum dia a essa casa representar os eleitores que lhe confiaram um mandato num gesto de ingratidão num gesto de covardia aliás muito parecido com o que o prefeito pretende fazer disputar a eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro e não com o meu voto mas se for reeleito vai embora da prefeitura para disputar uma outra eleição mas não é o caso de hoje eu fiz a declaração citando esse indivíduo que reassumiu o seu mandato para surpresa de muitos talvez a mando do seu dono original uma vez que a comissão especial de enfrentamento a desordem na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades do estado do Rio de Janeiro tem feito um trabalho veemente fruto de denúncias que recebemos pelos diferentes canais da Assembleia Legislativa nos nossos mandatos dos abusos perpetrados pela milícia do colete azul do senhor Breno Carnevale o pior e o mais incompetente secretário de ordem pública que a cidade do Rio de Janeiro já viu pois bem essa comissão talvez esteja incomodando os meninos da prefeitura que cercam o prefeito Eduardo Paes e aí senhor presidente eu fiz questão de mencionar o nome desse indivíduo cachorrinho do prefeito porque diferente de alguns eu sou homem e toda vez que eu vou bater em alguém eu faço questão que este esteja presente para refutar para confrontar as minhas palavras talvez esse indivíduo não conheça o regimento dessa casa e saiba que qualquer deputado citado na fala do colega tem o direito regimental de se defender de ter a parte de se manifestar é um direito garantido e franqueado como prerrogativas do exercício do mandato pois bem eu o citei diversas vezes como o cito novamente ele que estava inscrito para o expediente final e correu e fugiu porque não tem a decência a honradez e a coragem de vir se defender e defender o seu dono o seu patrão o prefeito Eduardo Paes ele foi embora mas dito isso eu já esclareci e tive a oportunidade de me manifestar sobre a tentativa de atropelamento que eu fui vítima há algumas horas atrás como disse nos arredores do aeroporto Santos Dumont por essa milícia do colete azul do prefeito Eduardo Paes e do secretário Breno Carnevale não vou exaurir o tempo nessa tribuna falando novamente do episódio das covardias da arbitrariedade desse grupelho que se apropriou da secretaria de ordem pública da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro eu vou me dirigir com todo o respeito com todo o carinho a você guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro a você que honra a sua farda a você que se orgulha do seu concurso público da carreira que abraçou e da função indispensável para o nosso paz para a cidadania nessa cidade a você que com toda a dignidade é guarda municipal no Rio de Janeiro e honra a sua farda se orgulha da farda que você veste muito embora o atual prefeito que não gosta de mulher que não gosta dos mais pobres o atual prefeito não gosta do guarda municipal e a estratégia que o prefeito usa é de dividir a população a estratégia que o prefeito usa que aprendeu com a esquerda da qual ele é soldadinho é dividir para reinar ele jogou a guarda municipal contra a população de bem ele jogou a guarda municipal contra o motorista de aplicativo contra o turista contra o ambulante e agora ele tem a pachorra de jogar e querer dividir a guarda municipal jogando a guarda municipal contra a própria guarda municipal e eu digo isso porque há uma elite na guarda municipal composta de alguns apaniguados do prefeito e do secretário municipal de ordem pública que é um câncer para a guarda municipal porque a guarda municipal deveria ter vida própria gestão própria e não ficar refém de um sujeito que não entende absolutamente nada de ordenamento público que não entende absolutamente nada da guarda municipal do seu papel constitucional das suas atribuições e que se coloca como inimigo da guarda municipal portanto eu sustento a tese de que eles querem colocar a guarda contra a guarda porque há um pequeno grupo de apaniguados um pequeno grupo de privilegiados porque recentemente o senhor lembra a senhora guarda municipal também lembra desse episódio em que se discutia na câmara municipal a mudança da escala da guarda proposta covardemente por um prefeito mentiroso infiel aos seus compromissos inclusive de campanha quando disse que seria o prefeito da guarda que apoiaria a guarda que não alteraria a escala da guarda municipal pois bem numa tentativa vil, torpe mentirosa de querer colocar uns contra os outros inclusive contra a população do Rio de Janeiro ele disse que o guarda municipal era preguiçoso que tinha uma escala diferenciada que isso fazia com que o guarda municipal estivesse fora das ruas mas não a sua incompetência como prefeito a sua incompetência como secretaria de ordem pública jogou o guarda municipal contra a população fez todo um teatro na câmara municipal que poucos vereadores como por exemplo meu irmão vereador Rogério Amorim tiveram a coragem de enfrentar o prefeito e defender a guarda e eu inclusive estive presente na sessão da comissão de segurança pública da qual meu irmão vereador Rogério Amorim é o presidente e botei o dedo na cara desse secretário de ordem pública e faço de novo o secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro ele covardemente riu debochadamente contra os guardas municipais que estavam nas galerias da câmara municipal e agora tentam impor uma narrativa de que somos contra a guarda municipal senhor secretário eu sou contra esse grupelho que o senhor criou com prerrogativas com privilégios simplesmente por serem seus apaniguados de por exemplo não utilizarem a farda da guarda municipal de poderem gozar de uma escala muito tranquila e muito amena enquanto o senhor e a senhora guarda municipal estava num sol como hoje usando a farda da guarda municipal se expondo num ambiente muitas vezes hostil sem o equipamento necessário sem o apoio necessário vivendo e trabalhando em condições desumanas como meu irmão vereador Rogério Amorim revelou há pouco tempo das bases da guarda municipal abandonadas onde um guarda municipal no Rio de Janeiro não tem direito sequer a beber água a ir ao banheiro a ter um alojamento decente a guarda municipal não tem decibilímetro não tem equipamento de proteção não tem uma viatura decente não tem condições apropriadas para exercer o seu trabalho o prefeito não tem a coragem de enfrentar a temática do armamento da guarda municipal da transformação da guarda municipal em polícia municipal não tem a coragem e a competência de enfrentar a questão por exemplo da carreira da guarda municipal dividida estranhamente no Y que faz com que guardas que estejam há dezenas de anos no exercício da função nas ruas não possam ascender ao maior patamar da sua carreira há uma guarda municipal que trata com privilégios aqueles que chegam no maior patamar da carreira ganhando salários faraônicos enquanto o guarda municipal não tem condições de trabalhar na rua um prefeito que não respeita o concurso público que poderia por exemplo chamar o concurso que está em aberto uma pauta que eu defendo aqui na Assembleia Legislativa que o meu irmão defende na Câmara Municipal o vereador Rogério Amorim inclusive protocolou um projeto de lei na última quarta-feira para prorrogar para suspender a validade deste concurso público antes que termine de modo que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro possa convocar para dar posse a esses novos guardas municipais e que certamente supriria o tal déficit operacional da guarda municipais mas não o faz porque é um covarde um incompetente e um frouxo ora não me venha com essa narrativa torpe de querer nos colocar contra a guarda municipal porque nós respeitamos a farda respeitamos as instituições e diferente do senhor prefeito covarde que é diferente do senhor secretário incompetente que é não conseguem retribuir o que essas pessoas fazem para a cidade do Rio de Janeiro e aí o pior de tudo é fazer com que tudo que esse pequeno grupo ao qual eu denomino milícia do colete azul do secretário Breno Carnevale esse grupo faz as maiores aberrações as maiores os maiores abusos de autoridade as maiores covardias com cidadão de bem como por exemplo um jovem talvez menor de idade um ambulante que estava ali no entorno do Maracanã com a sua mercadoria que implorou clemência e com toda truculência covardia arbitrariedade a guarda municipal ou melhor a guarda municipal não a milícia de azul do senhor Breno Carnevale covardemente que são porque eu faço um desafio porque não agem com tamanha truculência com tamanha agressividade contra o vagabundo porque não foram numa boca de fumo e tentaram apreender a droga que está sendo vendida com tamanha truculência com o que fizeram contra aquele cidadão talvez menor de idade que estava tentando ganhar o pão de cada dia e que notadamente morador de uma área carente de uma favela no Rio de Janeiro não se rendeu ao tráfico de drogas estava tentando trabalhar para levar o pão para sua casa trabalhando mas sabe qual é a opinião das pessoas para a guarda municipal é que a guarda municipal é que comete essas truculências quando na verdade eu conheço dezenas e dezenas e dezenas de excelentes servidores devotados guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro que se orgulham da sua farda que respeitam as pessoas que não tem condições de trabalho e continuam continuam acreditando que esta instituição que esta instituição que é a GM a nossa guarda municipal terá dias melhores covardia desta prefeitura que não respeita o motorista de aplicativo enquanto eu estava ali nos arredores do aeroporto Santos Dumont junto com o deputado Alan Lopes senhor presidente dezenas e dezenas e dezenas de motoristas de aplicativos nos paravam para relatar os abusos que esse grupo da secretaria de ordem pública tem cometido abusos covardia as pessoas no aeroporto Santos Dumont tentam parar o seu carro numa área permitida para desembarcar um passageiro e são multados por indivíduos que a gente não sabe se tem o poder de polícia do direito administrativo se estão imbuídos na missão não exponham o seu nome a sua matrícula não tem sequer talão para multar eles anotam a placa ou tiram uma fotografia e depois a multa chega covardia em cima de covardia e aí para concluir seu presidente eu fico indignado fazendo um exercício imagina o senhor presidente nós que estamos aqui no exercício de um mandato parlamentar que temos a possibilidade de falar na tribuna a possibilidade de fazer com que o caso chegue à imprensa nós que podemos ter todo o aparato que um mandato permite se aconteceu o que aconteceu comigo com todo esse aparato ao meu redor à luz do dia em frente ao aeroporto Santos Dumont eu fui sofri uma tentativa de atropelamento fui xingado humilhado atacado com truculência tentaram por diversas vezes me barrar fisicamente desrespeitaram ao comando da autoridade que era de levá-los à delegacia de polícia no meio do caminho entre o aeroporto e a delegacia um dos indivíduos que vestia um colete azul se evadiu fugiu e há relatos que nem guarda municipal era deve ser mais um amiguinho do prefeito imagina um cidadão de bem uma mulher sozinha no Rio de Janeiro imagina um motorista que tem seu carro rebocado anotado multado há poucos dias vi um vídeo em que um desses indivíduos vestindo o mesmo colete azul dispara um spray de pimenta no interior de um veículo de um motorista que indignado se recusava a descer do veículo por arbitrariedade desta força que está implementada denominada milícia azul do senhor Breno Carnevale imagina uma pessoa que tenta ganhar o pão de cada dia como ambulante o que é vítima da violência da truculência do abuso de autoridade do desrespeito dessas pessoas portanto fica aqui a minha solidariedade ao cidadão do Rio de Janeiro ao motorista de Uber ao motorista de aplicativo as pessoas que são multadas aleatoriamente arbitrariamente mas sobretudo fica o meu respeito a você guarda municipal de verdade da cidade do Rio de Janeiro que é achincalhada por esse prefeito por esse secretário que são inimigos e odeiam a guarda municipal vocês precisam de uma carreira decente de condições dignas de trabalho de equipamentos de proteção individual de equipamentos para poder agir nas ruas e sobretudo de respeito de salário digno porque esse grupelho além de gozar de uma escala desigual além de gozar de privilégios ainda ganha um pouquinho a mais no seu contra-cheque enquanto você guarda municipal decente que está fardado exposto sendo ali a representação máxima da nossa prefeitura nas ruas do Rio de Janeiro enfrentando a criminalidade em prol da ordem pública está sendo achincalhado por esse prefeito que é inimigo da guarda municipal definitivamente o prefeito não gosta de mulher porque é um misógino o prefeito não gosta dos mais pobres porque humilha com a sua milícia as pessoas que estão tentando levar o pão de cada dia para casa e o prefeito definitivamente não gosta da guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro muito obrigado presidente oi obrigado deputado não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro e os outros